Se inscreva no canal. Obrigado. Agora eu estou em acsb. Olha, ele gravou. Pantanal do Café. Tá vendo? É recepção em SSB. 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 É gratificante. É inexplicmente convidado. vivente. Excelente. Ah, eu já te vi. E é só a chave de antena, entende? Então, aqui em 40 metros eu não acolto nada, porque a minha antena não trabalha praticamente na ponta toda. Tanto no cenário, lá onde eu mais uso, como aqui em cima, o meu óleo. Já eu falei em 15 metros, eu já falei em 15 metros, eu falei em 15 metros. Mas eu não tenho esse meter, tá vendo? Não tenho sinal. Ele tá com o sinal, ele tá com a recepção ainda bem débil. É a outra estação. Tá com 1.000. Deltão aí recebendo? Tô escutando pessoal em AM. Posso reduzir aqui, tem um feltro. Recepção do Deltão. Ainda não está 100%. Está caga, não estou transmitindo. Em AM, pelo menos estou ouvindo. Eu estou cego, tá? Aqui, A3. Ou posso A3 com L? Abro aqui. Dou mais áudio. Agora eu reduzo o áudio. Passou para o Marcelo. Muito bom, meu irmão. Ah, escuto bem. Hoje é para você, onde é o Giloto. Chegando bem, né? O Gilberto. O Gilberto. Ele está meio... Ela está parecendo alto-falante... aqui ó, bit zero dá pra melhorar muito dá pra melhorar muito jogar um filtro aqui joguei um filtro tirar o filtro eu quero ouvir aqui como é que tá dá pra melhorar bem essa recepção é bobina né aquela lá já foi não tem mais nada, nada, nada e agora pra conseguir de novo tá um problema esse negócio da guerra importações, transporte, dois mil não tem mais nós vamos ter que se concentrar com essa aqui mesmo muito bom, seu amigo o... virou agora, agora sim, hein agora você é muito bem-vindo agora você vai ver que legal você vai começar a cantar música parece aquele alto-falante partido né você vai ver só você vai ficar com a garganta meio rouca sua voz vai ficar igual do Pavarotti mas se o domingo vai correr de embalde carregando é isso é indivíduo a partícula de esse é esse é o delta 500 ddr2 galera toquei só uma filmagem aí pra pra olhar toquei só pra primeira ligada que eu dei no equipamento equipamento chegou e to to deixando ele aquecer um pouquinho ai viu delta mk2g o pessoal gosta cem por cento você vai ver só um bom país certo e aí 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 Vamos lá. Vamos lá.